Bom, dia 12 de outubro é o dia das crianças, é um dia de dar-se presente, doces, balas, bombons, enfim, é um dia mais doce do ano, na verdade, que é o dia das crianças. E a gente está aqui na Fagote para conversar com a Vânia, para saber como é que foi essa procura por presente, porque é um dia muito especial para as crianças e que eles ficam aguardando o presente do pai, da mãe, do tio, da tia. Vânia, um dia bastante especial para as crianças, como é que foi esse dia, a procura por presente, por lembranças aqui? Esse ano, graças a Deus, foi um ano bem bacana, devido à pandemia do ano passado, que a gente teve menos procura, devido aos professores estarem fora de sala de aula, então, aí eles não vieram tanta procura para fazer as lembrancinhas, como todos os anos a procura é grande, mas graças a Deus esse ano foi bem bom. Esse ano, então, o movimento acabou sendo maior, a procura por um presente, a lembrança acabou sendo maior? Exatamente, graças a Deus. E ainda dá tempo de quem não comprou o presente, pode vir para cá comprar o presente, enfim, o que mais que vocês têm aqui, além de balas, doces, bombons? Então, a gente também tem a opção de copos, né, para fazer as lembrancinhas, tem as opções dos brinquedinhos também, que acabou de chegar essa semana, com os docinhos dentro, né? E aí, diversos docinhos, como você falou, pipoca, salgadinho, várias opções. Vale a pena presentear o filhão? Com certeza, vale. Não só o filho, né, Vânia, porque criança, eu acho que para ser criança não tem idade, qualquer idade vale a pena. Com certeza, quem não gosta de um docinho, né, de uma lembrancinha? Comprei chocolate, pipoca, deixa eu ver mais, docinho de leite, barrinha de chocolate, acho que dá para adoçar o dia das crianças bem. É um dia importante que vale a pena, né, qualquer lembrancinha que seja. Sim, por simples que seja, né, a gente não deve deixar passar em branco. É um dia que acaba marcando, por mais que seja simples a lembrança, a criança não vai esquecer jamais. Exatamente. Para eles é muita coisa.